A Defesa Civil está monitorando o impacto da maré alta na Orla de Natal. Pela manhã, a nossa equipe esteve em Ponta Negra. Vamos ver. O pico mais alto da maré ocorreu às 4 horas da madrugada desta quinta-feira. O senhor Francisco trabalha como ambulante nas proximidades do Morro do Careca. Ele acompanha de perto o avanço do mar e a alta da maré com preocupação. Quando a Maré vem com tudo, tem que subir as coisas tudo para cima, nos guarda-sol e cadeira, até que dá algum jeito para ficar aqui em cima. Preocupante, sim, porque como ela vem com muita força, se você tiver cuidado, você se machuca com as pedras, principalmente o turista. Quem passeia pelo local também demonstra preocupação com o avanço do mar no litoral do estado. Muita gente que trabalha na Orla está preocupada. A água está passando por cima disso aqui, é complicado. Para quem vive disso aqui, é complicado. E outra, não só é aqui, já estão reclamando na redinha, né? As barricadas colocadas na semana passada pela prefeitura ficaram cobertas com areia trazida pelo mar com o pico da maré nesta madrugada. A defesa civil do município continua reforçando o monitoramento e os possíveis impactos trazidos pelo fenômeno. Começamos às 4 da manhã com esse pico de 2,6. Estamos levantando as informações ainda de como é que os hotéis que estavam já afetados e o Morro do Careca estão depois dessa primeira maré alta da madrugada. Temos uma nova previsão ainda de 2,6 para as 4 e 20 da tarde e para as 4 horas de amanhã. A CENFRA já está também retomando, né? Depois da maré alta. A colocação dos sacos de areia. A gente tem hoje no Morro do Careca, tivemos até um aporte de areia no morro, ou seja, a maré trouxe mais areia, não tirou tanto. Então, cobria um pouco os sacos de areia que a gente está colocando. A coordenadora também orienta a população para não se aproximar do local e acionar o órgão em caso de necessidade. A gente tem a previsão até domingo de uma maré bastante alta. Domingo ela vai estar com 2,3, ainda é uma maré bastante alta e significativa para a gente. Então, até o finalzinho do domingo a gente vai manter essa atenção. E a orientação que a gente pede para os banhistas, para os comerciantes, é que evitem a área de risco durante esses períodos, durante a maré alta. As proximidades do Morro do Careca, a gente ainda tem a situação de risco, a gente fica lá monitorando. Foi dado o alerta pela Defesa Civil. Agora são as pessoas, banhistas, enfim, terem todo o cuidado em relação a essa maré alta. E agora eu vou direto com a nossa repórter Mari Pinheiro, que está nesse momento na praia e traz outras informações ao vivo sobre a maré alta. Boa tarde, Mari Pinheiro. Você está em qual praia que você está? Na Praia do Forte, é isso? Eu estou aqui na Praia dos Artistas, Micarla. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Jornal do Dia. Como nós temos mostrado durante toda essa semana, a preocupação com a maré alta aqui em Natal, viemos mostrar mais de perto como está. Aqui na Praia dos Artistas, pode ver aí nas imagens de Tales Ícaro, que a maré realmente está muito, muito forte. As ondas estão assim, uma com as outras, batendo nas pedras de uma forma muito forte. O vento também, aqui, bagunçando todo o meu cabelo. Mas é isso, é coisa do ao vivo. E a gente segue para alertar aos telespectadores do Jornal do Dia sobre, inclusive, um pico que acontece hoje, Micarla, às 16h12, a previsão com ondas de quase 3 metros de altura. Durante a madrugada, já aconteceu o primeiro pico que estava previsto para essa quinta-feira, com as ondas que atingiram pelo menos 2,7 metros. Felizmente, a Defesa Civil apontou que não aconteceu nenhum estrago em nenhuma instalação aqui de Natal, também sem notícias de vítimas. Mas a gente aponta que quem puder evitar a maré nesses dias, deixar aquele banho de mar mais para frente, é melhor. Os sacos de areia também estão conseguindo segurar a maré até o momento. Micarla, por hora, são essas as informações. E eu volto com você nos estúdios. Olha, Mari Pinheiro, que inveja boa. Olha o povo ali dentro, né? Tomando um banhozinho de mar e a gente tomando um banho de luz.